E aí, como é que vocês estão, né? Tão bem? Eu espero que todo mundo esteja bem, né? É o que eu quero pra todos. É, pra quem eu não me conhece, eu sou o Lucas, prazer. E pra quem já me conhece, é nóis que voa aí. Eu decidi aqui fazer no canal uma saga do Mega Man X, fazer saga de review. Então, pra começar, a gente vai falar aqui do Mega Man X1. E... então, bora lá, não é mesmo? É, eu meio que dei uma resumida pra não ficar o vídeo muito longo. E... mas eu meio que deixei os pontos principais. Eu não dei... eu tentei não dar muito spoiler. Eu tentei mais contar a história, contar os personagens, contar onde que você pode conseguir algumas armas. E... vai ficar meio complicado a explicar, e por isso que eu vou começar. O Mega Man X, ele também é conhecido no Japão como Rock Man X. É... com o projetista Tokuro Fujiwara. É... ele foi lançado pela empresa Capcom no ano de 1993. Ele foi lançado para o Super Nintendo. E... em 1995, ele recebeu uma conversão, assim, desse mesmo, de 1993, para o MS-DOS. Então, significava que ele rodava nos PCs, se isso era meio que considerado. E para 2005, é... veio um remake para PSP, intitulado, assim, esse remake de Mega Man Maverick Hunter X. O jogo também foi relançado no ano de 2006, numa coleção da Saga X. É... e... chamada de Omega Man Collection, feito para o Playstation 2, e também foi lançado para o GameCube. Então, significava que quem tiver Nintendo Wii, ou Playstation 2, ou GameCube, se você pode comprar esse Mega Man Collection, que você vai jogar todos os Mega Mans da Saga X. E... em 2011, mais recentemente, ele veio no Virtual Console, que eu nem conheço esse Virtual Console. É... também fizeram uma versão para celulares, assim, como o Android, o iOS da Apple. Mas, tipo, isso não vem ao caso, não fala diretamente com a Saga X. Então, por isso, a gente vai pular alguns jogos, nessa review que eu vou fazer. É... os personagens no jogo são... é... o... são... na verdade, tem o Mega Man X, que... todo mundo chama ele de Mega Man, ou de Mega Man X, mas... eu chamo de X. Na verdade, ele também pode ser chamado de X. Eu... eu acho... X... X... é... tanto faz. É... não importa o nome que você chama. No caso aqui, eu vou chamar de X, beleza? O X, pra quem não sabe, ele foi o primeiro dos Reploids. Que... é... que Reploids não é robô. É... ele é uma espécie de robô categorizado, que ele tem, tipo, a capacidade de pensar e agir por conta própria. Digamos assim, ele tem um livre-britro de escolha. É... seja tanto bem ou tanto mal, né? É... o X foi feito pelo Dr. Light, antes de morrer. Então, antes do Dr. Light morrer, que não se sabe porquê, né? Mas ele morreu. Ele... antes da morte dele, ele terminou o X. Então, deve que, tipo... esse robô deu muito trabalho. Eu acho que a causa da morte dela foi essa. Que, tipo... ele teve muito trabalho, cara, pra fazer um robô que consegue pensar, consegue ter suas próprias atitudes, cara. Sem zoar. O cara deve ter ficado louco, deve... Porque é muito foda, cara, fazer um robô desse. O X, com essa morte, ele, tipo, se sente meio que culpado. É... pelo problema com... com alguns robôs, né? Que são os Mavericks. Aí já vai entrar em outra coisa da história. Os Mavericks são, tipo, os repóis também. Só que eles são rebeldes. Que significaria que eles são do mal. Que eles são contra a ideia de viver com os humanos. Eles querem acabar com os humanos. E, por isso, o X, vendo esses Mavericks, ele acha que deve lutar com esses replóides. E meio que eu acho que ele tá certo também. Os cara... porque esses replóides, eles tiveram uma influência. Eu vou ler isso pra frente. Tem também o Zero. Todo mundo pensa que é um replóide, mas o Zero não é replóide. Mas ele foi criado por Dr. Willy. É... que eu não conheço. O passado do Zero, ele é muito desconhecido, cara. É... que também não vem ao caso na saga X. Se você quer conhecer o Zero, saber quem que ele é melhor. Eu acho bom você jogar a série Z, que você vai descobrir bastante. Tem o GBA também, que você pode jogar. É... e tem também um... um outro cientista, né? Que é o Dr. Cain. É... é um... é... não é o... é... deve ter ligação também. Eu não sei se vocês sabem. Tem um Cain da Bíblia. Que é o irmão... Cain e Abel. Eu acho que não tem ligação, mas é um nome. É... tem o... é que o Dr. Cain, ele é um cientista. E também ele é um arqueólogo. Que encontrou o X enterrado numa cápsula. Então, antes de... de ele ser... morto, o Dr. Leint, ele... deve que teve um desmoronamento. Não sei. Que... que fez... ou anos depois, anos e anos depois, o... esse Dr. Cain, como ele era arqueólogo, ele tava pesquisando plantas. Na verdade, é paleontólogo, né? Que... que estuda as espécies, essas coisas. Ele quis reviver o X. A função principal de Cain no jogo é apenas guiar o X e o Zero ao caminho certo, né? Na luta contra o Mal, que seriam os Mavericks. É... o Dr. Cain foi também quem criou o Sigma. O Sigma, é que pra quem não sabe, ele é um Reploide que lidera os Mavericks Hunter. Maverick Hunter é um grupo criado pra caçar os Mavericks, que eram os Reploides do Mal. Porém, na sua luta contra o Zero, os dois tiveram um Fight, o Sigma e o Zero, ele quebrou um cristal que o Zero continha dentro dele. Que... nesse cristal, tinha um vírus criado por Dr. Willy, que foi o mesmo cri... na verdade, é o criador de Zero. Que... pra tornar o Zero maligno, esse vírus ia tornar o Zero do Mal. Eu não sei porque que ele teve a brilhante ideia de pôr um vírus no próprio criação dele pra tornar do Mal. É meio tenso isso, mas beleza. Mas esse vírus acabou sendo transferido pra Sigma, que tava brigando com o Zero. Tornando o Sigma do Mal. Os modos de jogo são a mesma coisa dos Mega Man clássicos, assim, não mudou nada. É só ficar pulando e atirando. Só tem o Acréscimo de X, que agora ele pode meio que segurar nas paredes. Jogando você vai entender melhor. Do segundo jogo em diante, Zero agora tem o Z Saber. Que é um Saber de luz muito bom. Eu jogava com Zero só por causa que ele tinha esse Zero... Esse Z Saber. Na saga Mega Man X6, o X fica com essa Z Saber, então não tem... Não tem razão pra você jogar com Zero. Eu sempre gostei do X, mas eu achava o Zero muito bom, cara. O Zero é... o Zero é like a boss. Uma mudança também nos canhões de plasma, assim, os tiros mudaram. Agora você... mudou um pouco. Não mudou muito. Eu nem sei, eu acho que... Não, tá a mesma coisa, mas teve uma alteraçãozinha. Agora tem umas quatro cápsulas espalhadas pelas oito primeiras fases. Que servem para fazer uns upgrades. Esses upgrades servem pra melhorar as pernas, braços... Então eu fiz meio que uma listinha aqui. Explicando o que vai aumentar de cada parte. E onde que você... e qual fase você pode encontrar. Então se você quer descobrir, não veja essa parte. Mas se você quiser saber onde que fica, beleza. A parte das pernas, que é encontrada na fase Tio Penguin. Que você ganha tipo um dash. Que é uma... sei lá, ele joga o corpo dele assim. Vai meio que se arrastando. É... e também você ganha um super salto. Se você apertar X e bolinha assim, ele dá um saltão violento. E a capacidade de quebrar blocos com chute. Eu nunca tinha conseguido fazer esse chute. Mas o mais fácil era o dash e o super salto. Que ajudava bastante certas horas. O braço fica na fase Flaming Monte. Que... que o X... seu X-Buster. X-Blaster. Que é o canhão do X. Tipo ele... agora ele é levado tipo uma força máxima. Você ganha um tiro violento pra caramba. O peito, cara, fica depois que você derrota o sub-boss. Que é meio que a tentação. Aquele chefinho que vem antes do chefe principal da fase. É... ele fica... esse sub-boss pra você ganhar a armadura do peito. Fica na fase String Chameleon. Que é o Camaleon. É... a resistência a danos aumenta em 50%. Então os danos que você levava diminui 50%. É... Que o seu capacete... agora... a parte final. Que é o capacete. Fica na Strong Eglia. Pode ser que... é... que o... você... que que você ganhe com isso. Agora... você pode quebrar blocos com a cabeça. Bem louco, né, cara. Simples. Meter a cabeça no bloco e quebrar. Nossa, já tô ficando com sede. Tô lendo demais. Na primeira fase de Sigma, você pode ganhar um canhão de zero. Mas não em cápsula. Tipo, o zero dá o seu buster... para o X. Depois ele vence o Vile. Que é o cabeça de ferro. E encontra o seu amigo dando os últimos sinais de vida. O X tá lá no chão e tal. E o canhão de zero só é necessário quando você não achar a cápsula com o braço da armadura de X. Então se você estiver jogando com o X... E não achar... a cápsula do braço... Que vai aumentar o tiro. Acha que a do zero, que a do zero vai ser melhor. E agora... Um dos melhores upgrades que eu acho que tem, assim... Que é o Hadonken. Você tá falando que Hadonken é coisa de Street Fighter. Não tem no Mega Man, velho. Você tá viajando, Lucas. Não, tem Hadonken sim no Mega Man. O Hadonken é uma habilidade com apenas a armadura Light Armor. Essa parte é meio complicado de explicar. Então você vai ter que prestar bastante atenção em que eu vou explicar bem, assim. Então vamos lá. Deixa eu tentar engolir uma saliva aqui pra... Eu já tô com a garganta seca. É... Hadonken. Hadonken é uma habilidade apenas da armadura Light Armor. Preste atenção. Apenas da Light Armor. Que permite destruir qualquer inimigo. Então com um ataque, você pode destruir qualquer inimigo. Com um Hadonken só. Pensa bem. Para consegui-lo, esse item. É necessário ir para a fase da Armored Amadilo. Depois de ter derrotado os oito chefes. Então você vai ter que derrotar os oito chefões. E vai para a fase Armored Amadilo. Ter pego todas as armas. Os oito Heart Tanks. Que seria aquele item que enche depois do teu sangue. Enche depois da tua mana. É mana? Não, não é mana. É que seria... Eu chamava de mochilinha aquilo lá. Que você tem que estar lá tudo cheio. E ter pego e enchido os quatro Sub Tanks. Que é o Heart Tanks. Em seguida vai até o final da fase. Passa toda a fase Armored Amadilo. Tudo cheio. Na fase do local acima. Na porta do chefe. Em seguida vai até o final da fase. No local acima da porta do chefe. No portão do chefe. Você vai em cima. Onde tem a recarga de energia. Faça isso cinco vezes. E na quinta vez. Apareça uma quinta cápsula. Onde o Dr. Light. Olha só que bizarro. O Dr. Light. Virar vestido de Ryu. E te dará um Haddonken ainda por cima. Para usar o Haddonken. Para o lado... Agora eu vou... Você já conseguiu. Já sabe como é que ganha o Haddonken. Agora eu vou explicar como é que você usa. Porque não é fácil também. Não, é fácil para alguns. Mas para descobrir isso é tenso. O Haddonken. Para usar o Haddonken para o lado esquerdo. Você aperta para o lado direito. Para baixo. E para o lado esquerdo. Depois aperta o botão de dar tiro. Tanto seja no Nintendo. Tanto seja no Playstation. Tanto seja no... E aí para usá-lo para a direita. É esquerda. Baixo. Direita. Botão de tiro. Haddonken. Apenas pode ser usado quando a energia de X estiver cheia. E o cachorro começou a latir. Chegou gente. Então beleza. Esse foi aí o vídeo. Se você gostou dá o joinha. Inscreve no canal aqui em cima. E foi isso daí. Valeu galera. Fui. E foi isso daí. Obrigado.